Música A Comissão de Saúde da LERJ discutiu nesta quarta-feira as dificuldades enfrentadas pelos pacientes com fibromialgia. A doença silenciosa causa dores crônicas, não tem cura e afeta 6 milhões de brasileiros. Durante a audiência pública, o auditório lotado tinha representantes de instituições de todo o Estado a maioria que sofre há anos com a doença. Karen faz parte de uma associação que apoia pacientes de Niterói. Ela descobriu a fibromialgia ainda jovem. É muito dolorosa e não é só dor, né? A gente tem problema de memória, a gente tem problema de humor, a gente tem problema de intestino na bexiga, tudo decorrente da síndrome que é a fibromialgia. E é muito difícil porque a gente hoje vive uma situação na saúde pública onde a gente não consegue reumatologista, onde a gente não consegue psiquiatra, onde a gente não consegue neurologista e nem os tratamentos auxiliares, que é psicologia, fisioterapia, acupuntura. E aí as pessoas que dependem do tratamento público ficam esquecidas, sofrendo sozinhas, muitas vezes sem ter quem apoie, porque é uma doença invisível, apesar da gente não ser. Porque às vezes nem as pessoas da sua própria família conseguem entender a gravidade e a dor que essa doença causa. As histórias são comuns entre quase todas as pessoas que vieram debater uma doença difícil de diagnosticar e que não tem ainda um atendimento eficiente na rede pública de saúde. Nós precisamos lutar por respeito, por atendimento. O primeiro atendimento com médico especialista pode ser neurologista, psiquiatra, reumatologista, para que ele faça o diagnóstico. Fazendo o diagnóstico o paciente vai ter um tratamento digno e adequado. Também depende, né? Porque se tiver condições financeiras, porque a gente ainda não tem todos os medicamentos fornecidos pelo SUS. Essa paciente, também presidente da Associação Giraçóis, deu uma declaração comovente de como é o dia a dia de uma pessoa que sofre de fibromialgia. Quantas vezes eu já passei no pronto atendimento com dores terríveis? E as pessoas não sabem o que é a nossa dor, porque quando a gente entra em crise, dói tudo. O fio de cabelo, a ponta do pé, né? Até a unha está doendo. Então, já cheguei no pronto-socorro com dores, que eu não gosto nem de lembrar. Eu cheguei lá com dores tão fortes que o meu intestino estava quase parado. Eu estava com muita medicação, meu fígado estava muito atacado. E eu também entrei numa situação de cólica, né? Uma cólica terrível renal. Então, vocês imaginam toda a nossa dor crônica com uma cólica renal. E quando eu disse para eles que eu era paciente com fibromialgia, me deixaram na sala de espera por cinco horas. Eu cheguei a me jogar no chão. Então, vocês pensam, como é que eu me sinto naquele momento que eu estou com dor de extrema, achando que vou morrer? Aí entra uma crise de pânico. Uma lei federal aprovada no ano passado classifica a fibromialgia como deficiência e dispõe sobre o tratamento da doença oferecido pelo SUS. O deputado Vitor Júnior, vice-presidente da Comissão de Saúde, garantiu que vai lutar para que a lei também seja regulamentada no estado do Rio, além de dar agilidade à votação dos projetos de lei que tramitam na alérgia para dar mais qualidade de vida aos pacientes que sofrem com a doença. É uma doença que ainda não existe um tratamento específico para essa doença. Então, além do diagnóstico de difícil compreendimento por parte dos profissionais, a gente tem aí uma... ainda não existe um protocolo claro em relação ao que significa essa doença. Então, nosso objetivo hoje é ouvir dos portadores e dos profissionais de que maneira a Assembleia pode auxiliar com algum tipo de acompanhamento legislativo, com uma ação legislativa que possa melhorar a vida dos pacientes e dos profissionais que atuam diretamente na área da fibromialgia. Nessa Casa Legislativa, nós temos 17 projetos de lei em andamento e que a gente vai sintetizar a partir dessa audiência pública e tentar dar agilidade para que esses projetos de lei sejam aprovados. Alguns exemplos que deram certo em outros estados também foram apresentados na audiência. É o caso de Crisciuma, que desde 2021 adotou um programa chamado Clínicas Integradas Unesc, vinculado à Universidade Estadual de Santa Catarina, que já atendeu mais de 11 mil pacientes com fibromialgia. Ele foi um projeto pensado pela nossa reitora, como eu falei, mas com multiprofissionais, com interdisciplinaridade, intersetorial, com nutricionista, com fisioterapeuta, com residentes, com psicólogos, enfermeiros, enfim, todos os profissionais da saúde que por ali atuam para dar melhor qualidade de vida. E o que eu falo que ele busca mais ainda a qualidade de vida é porque ele não trabalha só a doença ou o paciente. Não é o nosso foco. O nosso foco é em todo o contexto da pessoa, aonde ela está inserida, aonde ela vive, o ambiente familiar, a gente tem grupos de família, a gente tem as aquáticas das piscinas, a gente tem todo o tratamento intensivo em várias sessões que o paciente por ali. Então, eu digo que não seria a honra de estar participando, mas sim a oportunidade de estar se cuidando, se tratando, como todo o contexto familiar que ele assim precisa.